Às vezes o consumidor quer fazer a troca de algum produto e tem dificuldade. O que o PROCON orienta sobre essas políticas de troca entre consumidor e fornecedor? O PROCON sempre orienta, os consumidores procuram bastante o PROCON a respeito de compras realizadas fora do estabelecimento. Aí são compras feitas por telefone ou pela internet. E a compra pode ser de produto ou serviço. Mesmo a aquisição de um plano de telefonia celular ou um plano de TV a cabo ou um produto para consumo em qualquer loja virtual. Essas compras, o consumidor tem um direito de arrependimento. A partir da compra, ele tem sete dias corridos para reclamar a desistência da compra e devolver o produto ou cancelamento do serviço. Isso não precisa de justificativa, basta ele solicitar o cancelamento. Fazendo o cancelamento do produto ou serviço, o fornecedor deve restituir o eventual valor pago devidamente corrigido. Salientando só que o produto, no caso de produto, tem que ser devolvido em perfeitas condições. Um produto que mesmo em sete dias, prazo curto, apresentar sinais de desgaste, algum defeito, já por uso, ou uso indevido, isso não vai ser coberto por essa garantia que o Código de Defesa do Consumidor apresenta para essas situações. Isso vale também para lojas físicas? Você citou aí a questão de serviços ou produtos de telefonia ou internet. Mas, por exemplo, comprei um eletrodoméstico ou comprei uma roupa, quero fazer a troca. Como que fica a política de troca nesses casos? Essa desistência de sete dias, a lei garante esse prazo porque o consumidor não está em contato direto com o produto ou serviço ou com uma explicação mais clara, mais abrangente e didática a respeito daquilo. Então, podem surgir dúvidas posteriores contra a compra que possibilitam, então, que o consumidor realize, exerça esse direito de desistência. Quando é feito na loja física, ele já está em contato, ele pressupõe que ele também já está com possibilidade de sanar suas dúvidas. Então, aí não se aplica esse prazo de arrependimento. Tem que prevalecer o contrato assinado pelas partes. Claro, se o produto apresentar defeito, algum vício oculto, um defeito posterior, seja no produto ou no serviço, ele tem o direito a reclamar a interrupção do contrato, mas somente uma questão de falha do produto ou serviço, não o direito ao arrependimento. Então, vamos dar um exemplo bem comum. Um consumidor que adquire um plano de telefonia celular. Se em condições normais, ele adquire o produto, numa loja, seja virtual ou física, mas ele desiste, se for uma loja virtual, um atendimento virtual, ele após os sete dias, ele desista. Ou na loja física, ele compra. E ver que aquele plano de telefonia não lhe satisfaz ou está muito caro, as regras têm que ser cumpridas e o consumidor está sujeito a eventual penalidade imposta em contrato. Geralmente, chamada de cláusula de fidelidade. Essa cláusula é válida, ela não pode ter um valor abusivo. Geralmente, é feita proporcionalmente aos meses de uso do plano, mas é uma cláusula que o judiciário já consolidou que não é abusiva. O que pode ser abusivo é o valor imposto a título dessa multa, dessa quebra contratual. Então, o consumidor tem que separar as situações do que é a aquisição de produto ou serviço por telefone e internet, que ele tem sete dias para exercer o arrependimento e aí sem quebra de contrato. Ou, se for em loja física, aí nisso, se não apresentar um defeito no produto ou serviço, a cláusula permanece válida e ele tem que honrar um compromisso dele.